Olá, minhas lindas! Sejam super bem-vindas de volta de novo para mais um vídeo. O último vídeo que eu postei acabou sendo favoritos de janeiro, que eu não sei se chegou ainda aí ao ar ainda no comecinho de fevereiro, eu fui realmente mesmo no final de janeiro, mas eu expliquei pra vocês nos stories porque eu iria me ausentar, acabei me ausentando até um pouco mais além do que eu tava pretendendo, porque começou o ano escolar, né gente? Como eu disse, meu filho é autista, então ele ingressou numa escola de ensino regular, primeiro ano, e eu tava correndo atrás pra conseguir uma instituição especializada mesmo pro autismo, pra ele conseguir uma sala de autista, então ainda tô nessa tramitação, tá? Ainda não terminou a minha saga, mas agora as coisas já estão mais tranquilos e também meio que coincidiu, na época eu tava com muitas consultas médicas marcadas, porque a gente também tem que cuidar da saúde, né? Não é só maquiagem, cabelo, mas tem que cuidar do corpinho também, então eu fiz uns exames pra saber se tava tudo bem, e enfim, gente, e por isso acabou não dando pra incluir gravação nem edição de vídeo, então eu decidi tirar esse tempinho pra mim, pra resolver as coisas com calma, e também pra não ficar prometendo e ficar devendo pra vocês, tá? Por mais que eu tenha prometido que era pra voltar agora no dia 15, acabei voltando agora pra vocês no dia 21, 22, eu tô perdida, tá gente? Mas acho que dia 22, sexta-feira, hoje é sexta-feira. E além de eu estar de volta, também está de volta o nosso quadro no detalhe, que é o nosso quadro, o nosso quadro de resenhas aqui do canal, o último no detalhe que eu fiz foi no mês de novembro, e finalmente, né, vou trazer pra vocês a resenha do supercondicionador 1 minuto da 3CM, a 3CM agora pode ter um condicionador, um supercondicionador, pra chamar de seu, então vou contar aqui tudo pra vocês no detalhe, do jeitinho que vocês gostam, se é mais uma opção acessível, né, porque é um produto de prate livre do supermercado, da farmácia, que você vai encontrar facilmente, é um produtinho também muito barato. Mas antes de eu começar a mostrar pra vocês tudo no detalhe sobre esse condicionador da 3CM, eu quero convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, rola a tela do seu computador ou smartphone, e clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever, já deixa o meu like também, pois é outra forma de vocês serem notificados quando houver vídeo novo, e também se inscrever, gente, é uma forma de você me ajudar, né, não adianta só ver meus vídeos e não se inscrever, se inscreve porque você fica por dentro de todas as novidades do canal, me seguir, me curtir nas redes sociais também, é outro meio de você sempre ficar pertinho de mim, o Facebook, o Carol Rodrigues Makeup e o Arroba Catrancoso no Instagram, agora vem comigo, depois da vinheta vocês vão saber tudo no detalhe sobre esse novo lançamento da 3CM. E eu já começo dizendo que esse é mais um produtinho patrocinado pelo meu bolso, tá, porque tem gente aqui que insiste que eu vivo fazendo publicidade, eu não faço publicidade, gente. Primeiro porque meu canal é tão pequenininho, não tem nem 3 mil inscritos ainda, então não seria possível alguma marca me notar e me patrocinar, tá, e nem receber. Já recebi sim alguns produtos das marcas, tá, gente, mas foram bem poucos, então a opinião aqui é a mais sincera possível. E mesmo que for, mesmo de produto ganhado, já ganhei produto aqui e eu não aprovei tanto assim, já teve resenha, e mesmo que se fosse publicidade, gente, eu só faria publicidade se eu realmente achasse que o produto era bom e que eu realmente poderia indicar pra vocês, tá, afinal é a minha imagem, né, é a minha credibilidade que fica em jogo. Mas vocês podem ter certeza, tá, que todas as opiniões aqui que eu mostro pra vocês sobre o que eu acho dos produtos é a mais sincera possível, ainda mais saindo do meu bolso. E eu também já vou falar logo o batom que eu tô, porque não vai dar pra colocar aqui pra ficar muito extenso, tá, gente? Eu tô com o Groselha Matte da Avon Color Trend com o Gloss da Belly Angel, tá, gente? Que esse aqui da embalagem é super fofinha. Esse aqui é na cor... eu não sei se vai ter cor aqui, gente, mas ele é desse... aqui, lilásinho, sabe? Eu não gosto de usar ele sozinho porque eu acho que ele fica muito carnaval, mas por cima de qualquer batom eu acho que ele fica lindíssimo. E agora que eu tô de cabelo curto, não tem momento melhor do que eu usar gloss, né? Porque gloss com cabelo grandinho, gente, não dá certo. É grude e dá certo. Mas chega logo desse papo de lero-lero, né, e vamos começar o nosso No Detalhe. E a gente já começa mostrando a embalagem. A embalagem ainda é típica dos produtos da 3CM, é o mais minimalista possível, é preto com dourado, bem escrito 3CM. E aqui na embalagem já tem as promessas, tá, gente? Eu já vou passar pras promessas. Diz aqui que é um super condicionador 1 minuto, efeito primer, com acabamento profissional. Esse super condicionador aqui, gente, tem duas versões, lisos e ondulados e cacheados e crespos. Eu resolvi comprar a versão lisos e ondulados, que eu acho que se encaixa melhor no meu perfil. E diz aqui que são pra lisos e ondulados super hidratados e com frizz controlado. É um condicionador de uso diário com enxame, tá, gente? Mas vamos saber mais detalhes aqui na parte de trás, tá, gente? Diz aqui a marca que o novo super condicionador 3CM, efeito primer, prepara os cabelos lisos e ondulados para você criar o look que quiser, com acabamento profissional. Em apenas 1 minuto, proporciona uma super hidratação e sela a cutícula dos fios, ativando o seu efeito primer. Então, ele promete também, dentre esses benefícios, o controle do frizz, super brilho, textura uniforme e toque aveludado. Então, são quatro aí promessas da marca, né? E também tem proteção contra danos e altas temperaturas. Eu não sei dizer se isso aqui serviria também como, tipo... Eu confesso que eu não usei dessa forma, tipo, usei shampoo, passei ele e depois já vim com o secador e com a chapinha, acreditando que ele tem proteção térmica. Porque aqui não tá entre as principais promessas, né? Então, por via das dúvidas, eu sempre passo o meu protetor térmico, né? Então, é mais ou menos isso, gente. É um condicionador que você vai deixar agir por 1 minuto. Ele é mais ou menos a mesma proposta do super condicionador também da Dove, que inclusive também é da Unilever. Dove e 3CM são da Unilever. Eu já fiz resenha do super condicionador da Dove Fator 40, tá? Porque o da Dove tem 3... Assim como o da 3CM tem em duas versões, o da Dove tem 3, tá? Que é o Fator 40, o Fator de Nutrição 40, o 50 e o 60. Depois eu troquei pro 50, tá, gente? Achei o 50 melhor ainda. Mas é um condicionador que eu gosto muito até hoje. E também tem resenha aqui do 3 Minutos Milagrosos da Pantene, tá? O único que ainda... Você precisa de 3 minutos pra um milagre. É um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim eu vou deixar aqui nos cards. Agora eu vou passar para o vídeo da aplicação, tá, gente? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da textura também desse condicionador. Que eu confesso que eu fiquei com o pé atrás quando eu vi essa textura, gente. Porque assim que... Não sei se vocês perceberam no vídeo. Assim que eu abri a embalagem, assim, já veio cair do condicionador. Eu não diria que ele é uma textura fluida, mas também não é uma textura muito consistente. Fica ali no meio termo. Se for pra comparar com o condicionador da Dove, eu acho o da Dove um pouco mais consistente. Esse daqui é um pouquinho mais aguadinho, mas não é tão fluido. Porém, em comparação com o condicionador comum da 3CM, eu achei que ele escorre um pouco mais. Eu também não sei se vocês vão conseguir perceber aí pelo vídeo, tá? Foi esse condicionador aqui que eu pus pra comparar, tá? Que também é da 3CM, que é o 3Plex Regeneração. Então eu senti que o condicionador comum tem uma textura mais firme do que o que promete ser super condicionador. Bom, depois de lavar os meus cabelos, gente, aí eu venho. Finalmente vou conseguir gravar a resenha no chuveiro, tá, gente? Lógico que não pelada, tá? Com um pequenininho pra vocês verem aí. E eu já aplico o condicionador e eu espero esse tempo, tá, gente? Um minuto, né? Porque a gente quer praticidade nessa vida, né? Daqui a pouco eu quero um creme que age em 30 segundos, quem sabe, né? Aí depois disso, gente, eu finalizo como de costume, tá? Eu acho que por ele ter uma proposta de lisos e ondulados, eu acho bacana você finalizar com secador. Um, quem sabe, pra melhorar mais aí do resultado com chapinha. E é assim, normalmente, que eu finalizo meu cabelo. Tem um vídeo de eu finalizando meu Pix aqui no canal, que são de produtos favoritos pra finalizar o Pix. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês também. E como eu tava dizendo, esse tipo de produto realmente exige que você finalize o cabelo dessa forma, porque só assim você vai conseguir realmente ver o resultado real do produto. Eu achei que ele deu boa maleabilidade pro meu cabelo e também bastante brilho. Lógico que esse é um condicionador que não vai mudar a estrutura do seu cabelo, porque ele não tem química, tá, gente? Então pode ficar tranquila. É mais pra quem gosta de cabelos mais lisos, né? Se você já tem o cabelo liso, vai ficar mais escorrido ainda. Se você não tem o cabelo liso, quando você for finalizar dessa forma que eu falei, você vai sentir ele um pouquinho mais liso. E eu tô com ele aqui no momento, tá, gente? Como eu não sou a rainha da escova e nem da chapinha, o meu cabelo acaba dando uma onduladinha. E eu não sei se aí no vídeo vai conseguir captar a maleabilidade e o brilho. E olha que eu passei aquela pomada da Lola Cosmetics do Serial Killer, que ele dá meio que uma endurecida no cabelo. Mas mesmo assim, o meu cabelo ainda tá soltinho, tá maleável aqui e também ainda tá com muito brilho. Gostei do produto? Gostei, gente. Gente, sinceramente, ele até me surpreendeu, porque eu achei que por conta dessa textura dele ser bem molenguinha, eu achei que ele ia ser mais do mesmo de um condicionador, no caso, um condicionador comum mesmo da 3CM. Só que em comparação com o da Pantene e da Dove, eu acho sim que ele ainda deixa muito a desejar. Entre ele, Dove e Pantene, eu ainda prefiro o Dove e Pantene, mas entre Dove e Pantene, eu prefiro o Dove. O Dove ainda consegue ser o meu favorito dos três. Só que o plus a mais dele, né, gente, eu acho que um detalhezinho assim que faz um pouquinho de diferença, né, na hora do seu poder sócio-econômico, né. O meu custou R$14,90, pelo que eu vi, assim, em outros mercados. Eu vi por mercado, assim, tem um mercado aqui perto de mim, que é um pouquinho caro, né. Tava R$22,00, mas eu vi na Drogaria São Paulo, tava R$15,90, e o mercado que eu comprei tava R$14,90. Então ele tá nessa faixa, assim, de R$15 a R$20,00. Mas, assim, o Dove, já o Dove e o Pantene, eu sempre vejo, assim, entre a faixa de R$20 e R$25,00. Então, assim, não é o meu produto favorito, tá. Ainda prefiro o Dove, mas eu gostei bastante, eu acho que valeu o seu investimento. E aquela opção, gente, pra quando você não tá com tempo, você usar, porque realmente ele derrete o cabelo, dá um resultado bacana na hora que você finaliza, e ele não substitui nenhum tratamento, tá, gente. Não vai substituir nada no seu cronograma capilar, até porque a função dele realmente é só condicionar, tá. A ação condicionante, que parece que você passou uma máscara, mas não vai tá tratando o seu cabelo de verdade, tá. Isso é só pra aquele momento que você não tem tempo pra fazer uma mega hidratação, precisa sair rápido, então, como ele age em um minuto, então ele faz toda a diferença e dá esse resultado aqui, tá. Mas você tem que sim voltar a fazer o seu cronograma capilar direitinho, hidratação, nutrição. E reconstrução, e é mais uma opção assim que eu super indico sim, é muito boa e vale a pena. Não posso dizer pela versão cacheados e crespos, tá. Até gostaria de saber se alguém que já usou a versão cacheados e crespos, se o creme é mais consistente do que esse aqui, né. Porque se a gente for analisar bem, lisos e ondulados não exigem uma consistência assim tão mais manteiga como cabelos crespos e cacheados, né. Assim, se for falar de consistência, eu prefiro de cabelos crespos e cacheados do que os de lisos e ondulados. Porque até entendo que a textura seja um pouco mais solida pra não pesar, Enquanto que o cabelo cacheado e crespo já precisa de um pouquinho mais de peso. Ah, e eu também não posso deixar de dizer que é um produtinho liberado para a técnica de lopo, tá. E por incrível que pareça, até aqui na... Eu acho que também uma coisa assim que ele deixa um pouco devendo é ter algum ativo legal, sabe. Tudo bem que nesses produtos assim de supermercado, de farmácia, vai se... Vamos supor, se vem óleo de argã, com certeza é uma cotinha que vai vir aqui dentro, tá. Não vai vir uma quantidade suficiente pra recuperar o seu cabelo e tal. Mas eu acho que assim, dos três, ele é o que mais tem químicos. Em vez de ter um depantenol, um ter óleo de argã. O da Dove tem óleo de argã, o da Pantene tem o depantenol. Enfim, então esse aqui tem mais químicos. Só tem um ácido lático lá no final, mas o ácido lático é mais estabilizante do que um ativo que faça realmente... Que dá uma nutrição pro cabelo, que forneça proteína, hidratação, enfim, tá. Então é essa a minha opinião. Então é um produto super aprovado que eu também recomendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso No Detalhe de hoje. Um grande beijo e até segunda-feira com os próximos vídeos segunda e sexta-feira, tá gente. Tchau! Tchau!